Não há risco, não há conflito. Portanto, o amor é a essência da virtude. Mumbai, 21 de fevereiro de 1965. Estou só colocando um zoom aqui, tá? Deixa eu ver, até aumentei também. Você já colocou aí, que eu estou no celular? Tá, eu começo aqui. Jiddu Krishnamurti nasceu na Índia em 1895. E aos 13 anos foi tomado sob a tutela da Sociedade Teosófica de Londres, que o considerou o veículo do mestre mundial, cujo advento a sociedade vinha proclamando. Krishnamurti cedo se projetaria como um mestre carismático, firme e infenso a rótulos, cujas palestras e escritos não se vinculavam a nenhuma religião específica e não pertenciam ao Oriente nem ao Ocidente, sendo endereçados ao mundo inteiro. Repudiando resolutamente a imagem messiânica em 1929, ele dissolveu de modo dramático a organização ampla e cheia de recursos financeiros que se formaram ao seu redor, declarando que a verdade é uma terra sem caminhos, que não podia ser abordada por nenhuma religião, filosofia ou seita formalizada. Pelo resto de sua vida, Krishnamurti rejeitou com insistência a condição de guru que outros tentavam lhe impingir. Continuou a atrair um grande público por todo o mundo, mas não reivindicava nenhuma autoridade, não desejava ter discípulos e sempre se pronunciava como um indivíduo dirigindo-se ao outro. No âmago dos seus ensinamentos está a constatação de que só se podem promover mudanças fundamentais na sociedade mediante a transformação da consciência individual. A necessidade do autoconhecimento e da compreensão das influências restritivas e separativas dos condicionamentos religiosos e nacionalistas era o objeto de uma ênfase constante. Krishnamurti sempre assinalou ser necessária a receptividade, o vasto espaço do cérebro no qual existe uma energia inimaginável. Ao discutirmos juntos essas questões que constituem nossos problemas diários de vida, creio ser necessário e ter em mente que estamos investigando juntos e que juntos estamos empreendendo uma jornada através de temas bastante complexos de vida e para investigar juntos tende a haver um elemento de intensidade, uma qualidade da mente que não seja limitada por nenhuma crença ou conclusão particular, mas que esteja querendo avançar muito, não em distância à medida do tempo, mas em profundidade. Vamos indagar acerca da possibilidade de prover de ordem a nossa vida cotidiana de relacionamento, porque o relacionamento é a sociedade, o relacionamento entre mim e vocês, entre mim e outra pessoa, constitui a estrutura da sociedade, ou seja, o relacionamento é a estrutura e a natureza da sociedade. Estou apresentando o tema de maneira extremamente simples e quando não há ordem nesse relacionamento, como ocorre no presente, qualquer tipo de ação, além de ser contraditória, causa necessariamente qualquer quantidade de sofrimento, dano, confusão e conflito. Por favor, não permitam que apenas eu fale, participem comigo, porque estamos caminhando juntos, talvez de mãos dadas com afeição e com estima. Se vocês simplesmente ficarem sentados, ouvindo o que lhes é dito, ou assistindo a aula, temos que vocês e eu não poderemos fazer a jornada juntos, a jornada juntos de mãos dadas. Por isso queiram, por favor, examinar sua própria mente, seus próprios relacionamentos, não importam, não importa com quem eles sejam, se com uma mulher, seus filhos, com os vizinhos ou com o governo. E verifiquem se há ordem nesses relacionamentos, porque é necessário haver ordem, haver precisão. Ordem é virtude, ordem é algo muito matemático, muito puro e completo. E nós vamos descobrir se essa ordem existe. Ninguém pode viver sem relacionamento. Você pode se isolar na montanha, pode se tornar um monge, um sanai, sanai, vagar sozinho pelo deserto, mas continuar, continuará mantendo relacionamentos. Não se pode escapar a esses fatos absolutos. Não se pode existir em isolamento. Sua mente talvez pense que ela existe em isolamento ou crie um estado de isolamento. Mas mesmo nesse isolamento, vocês continuarão mantendo relacionamentos. A vida é relacionamento. Viver é relacionamento. Não podemos viver se vocês e eu tivermos construído uma parede ao nosso redor e apenas dermos uma olhada por cima dela de vez em quando. Inconscientemente. bem lá no fundo, por trás da parede, mantemos relacionamento. Acredito que não demos muita atenção a essa questão do relacionamento. Seus livros não falam de relacionamento, falam de Deus, de práticas, de métodos, de como respirar, de não fazer isso ou aquilo. mas, segundo ouvi dizer, o relacionamento nunca é mencionado. O relacionamento, assim como a liberdade, implica responsabilidade. Estar em relação é viver, é vida, é existência. E se há desordem nesse relacionamento, toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura se despedaça o que está sucedendo atualmente. Assim, o que é ordem? O que é liberdade? O que é relacionamento? O que é desordem? Por que quando a mente compreende de modo realmente profundo, interioramente, qual a causa da desordem? A partir desse entendimento, dessa percepção, dessa observação, a ordem vem de forma natural. Não se trata de um modelo de que a ordem deve ser. O modelo é aquilo com que fomos criados. um padrão que nos foi inculcado pelas religiões, pelas culturas, referente ao que a ordem deveria ser ou o que a ordem é. A mente tentou amoldar-se a essa ordem, seja esta última, cultural, social, jurídica ou religiosa. Ela se empenhou em seguir o padrão estabelecido pela atividade social por determinados líderes, determinados mestres. na minha opinião isso Opa! Descobri uma coisa nova, ok? Pronto. Na minha opinião isso não é ordem, visto estar implícito aí o amoldar-se e onde há o amoldar-se há desordem. Onde há aceitação da autoridade há desordem. Onde há existência comparativa, isso é uma avaliação de si mesmo tendo por referência a outra pessoa o comparar-se com alguém há desordem. Vou mostrar por quê. Por que a sua mente se amolda? Vocês já fizeram essa pergunta? Vocês acaso se dão conta de que se amoldam a um padrão? Pouco importa qual seja esse padrão. Se vocês mesmos o estabeleceram para si ou ele foi estabelecido para vocês, por que estamos sempre nos amoldando? Onde há o amoldar-se não pode haver liberdade e isso é óbvio. No entanto, a mente está sempre em busca de liberdade. quanto mais inteligente, quanto mais alerta, quanto mais consciente ela é, tanto maior a sua exigência de liberdade. A mente se amolda, imita, porque há mais segurança em agir assim, em seguir um padrão. Esse fato é evidente. Vocês fazem tudo o que fazem socialmente, porque é melhor amoldar-se. Vocês podem ser educados no exterior, ser grandes cientistas ou políticos, mas tem um temor secreto de que se não forem ao templo ou não fizerem as coisas usuais que lhe foram ensinadas, algo de ruim pode sobreviver. Por isso, vocês se amoldam. O que acontece à mente que se amolda? Queiram, por gentileza, examinar essa interrogação. O que acontece com a sua mente quando vocês se amoldam? Antes de tudo, há uma total negação de liberdade, uma total negação do exame independente. Quando vocês se amoldam, há medo, certo? Desde a criança, a mente é treinada para imitar, para amoldar-se ao padrão que a sociedade estabeleceu, ser aprovado em exames, formar-se, se tiver sorte conseguir um emprego, casar-se e ponto final. Vocês aceitam esse padrão e tremem de medo de não segui-lo. Em consequência, vocês negam interiormente a liberdade, vivem interiormente temerosos, têm a sensação interior de não ser livres para descobrir, indagar, pesquisar, questionar. E isso produz desordem nos nossos relacionamentos. Vocês e eu estamos tentando mergulhar profundamente nessa questão. Ter dela uma real introvisão, perceber-lhe a verdade é a percepção da verdade que liberta a mente. Não alguma prática nem atividade da indagação, mas a efetiva percepção daquilo que é. Causamos a desordem nos relacionamentos, tanto interior como exteriormente, mediante o medo. O amoldar-se, a avaliação que é comparação. O nosso relacionamento se acha em desordem, não apenas o relacionamento uns com os outros, por mais íntimo que seja, como também o relacionamento exterior. Se vemos essa desordem com clareza, não lá fora, mas aqui dentro, no mais profundo do nosso ser, se vemos todas as implicações disso, a partir dessa percepção vem a ordem. Então, não teremos de viver segundo uma ordem. Imposta. A ordem não tem padrão, ela não é um esquema dado, ela vem da compreensão do que é a desordem. Quanto mais vocês entendem a desordem no relacionamento, tanto maior é a ordem. Logo, temos de descobrir o que é o nosso relacionamento uns com os outros. Como é o seu relacionamento com o outro? Você tem algum relacionamento ou o seu relacionamento é com o passado? O passado, com suas imagens, sua experiência, seu conhecimento, dá origem ao que vocês denominam relacionamento. mas o conhecimento no relacionamento gera desordem. Estou em relação com vocês. Sou o seu filho, seu pai, a sua mulher, o seu marido. Temos vivido juntos. Vocês têm me magoado e eu a vocês. Vocês têm me perseguido, têm me importunado, têm me iranizado, têm dito coisas duras pelas minhas costas e na minha frente. Eu tenho vivido com vocês há 10 anos ou há 2 dias e essas lembranças permanecem. Lembranças das ofensas, das irritações, do prazer sexuais, dos aborrecimentos, das palavras brutais e assim por diante. Tudo isso está registrado nas células do cérebro que contém a memória. Assim, meu relacionamento com vocês se baseia no passado. O passado é a minha vida. Se atentarem para isso, vocês hão de perceber como a mente, a vida, a atividade de vocês está arraigada no passado. O relacionamento arraigado no passado inevitavelmente gera desordem. Se vocês me magoaram, e eu me lembro disso, vocês me magoaram ontem ou há uma semana e isso permanece na minha mente. É o conhecimento que eu tenho de vocês. Esse conhecimento impede o relacionamento. Esse conhecimento no relacionamento gera desordem. Portanto, a questão é, quando vocês me magoam, me lisonjeiam, quando me escandalizam, pode a mente varrer? O que eu fiz? Faz parte! Ai, I'm sorry. Eu acho que estava aí, é. Pode a mente varrer. E eu estou no telefone, amiga, eu nem enxergo nada. Na próxima, estarei com o meu computador, gente. Isso é uma visão de sombra. Vou mostrar por quê. É isso, né? Deixa eu ver. Página 13. Por que somente assim? É isso? Uma avaliação. A questão é, quando vocês me magoam, me lisonjeiam, quando me escandalizam, pode a mente varrer isso de si no mesmo momento sem registrá-lo? Vocês já tentaram fazer isso? Só vou ler de novo. Portanto, a questão é, quando vocês me magoam, me lisonjeiam, quando me escandalizam, pode a mente varrer isso de si no mesmo momento sem registrá-lo? Vocês já tentaram fazer isso? Como é bela a lua, não é verdade? Vista assim por entre as folhas, como é belo o crocitar dos corvos e a luz do entardecer. Essa lua extraordinária insinuando-se por entre as folhas é uma maravilha. Olhem para ela, apreciem-na. Digamos que ontem alguém me tenha tratado com aspereza, fazendo-me acusações inverídicas. Aquilo que me foi dito fica registrado. A minha mente e a mente identifica a pessoa com esse registro, agindo de acordo com ele. Quando a mente está agindo no relacionamento com o conhecimento desses insultos, das palavras ríspidas, das falsas acusações, esse conhecimento no relacionamento traz a desordem. Ficou claro? Ora, como a mente faz para não registrar no momento do insulto, no momento da bajulação? porque para mim o que há de mais importante na vida é o relacionamento. Sem relacionamento só pode haver desordem. O homem que vive em ordem, numa ordem total, que é a forma mais elevada de ordem matemática, não pode permitir nem por um momento que a sombra da desordem desça sobre ela. E essa desordem vem à existência quando a mente age com base no seu prévio conhecimento no relacionamento. portanto, como procede a mente para não registrar insulto, mas saber que um insulto bem como a bajulação ocorreram, pode ela saber que eles ocorreram e ainda assim não registrá-los de maneira a ser sempre límpida, saudável, íntegra no relacionamento? Esse assunto lhes interessa? Veja bem, se isso de fato lhes interessa, trata-se do maior problema da vida, como levar uma vida em um relacionamento no qual a mente jamais tenha sido magoada, jamais tenha sido distorcida. Ora, será isso possível? Fizemos uma pergunta impossível, trata-se de uma pergunta impossível e temos de descobrir a resposta impossível, porque o possível é medíocre, já está pronto, mas se se faz uma pergunta impossível, a mente tem de encontrar a resposta, a mente tem condições de fazê-lo, isso é amor, a mente que não registra insultos, nem bagilações, bagulações, sabe o que é amor, pode a mente nunca, jamais, absolutamente registrar um insulto ou abajulação, isso é possível? Se a mente puder encontrar a resposta para essa pergunta, teremos resolvido o problema do relacionamento, vivemos em relacionamento, o relacionamento não é uma abstração, mas um fato diário, cotidiano. Quer você vá para o escritório, volte, durma com sua mulher, quer briga com ela, você está sempre em relacionamento, e se não há ordem nesse relacionamento entre você e outra pessoa, ou entre você e muitas pessoas, ou uma única pessoa, você cria uma cultura que vai gerar, em última análise, desordem, como se faz hoje. Portanto, a ordem é absolutamente essencial. Para descobri-lo, pode a mente, embora tenha sido insultada, magoada, pesada, embora tenha ouvido palavras brutais dirigidas a si, nunca, nem mesmo por um segundo, reter essas coisas? porque assim que essas coisas são retidas, já há o registro, e elas já deixaram uma marca nas células cerebrais. Percebam a dificuldade da questão. Pode a mente fazer isso, de modo a permanecer inteiramente inocente? A mente inocente é a mente que não pode ser magoada. Como não pode ser magoada, ela não vai magoar outra. Ora, isso é possível? Toda forma de influência, toda forma de incidente, toda forma de dano, de desconfiança, é lançada sobre a mente. Pode a mente nunca registrar e assim manter-se muito inocente? Muito límpida? Vamos descobri-lo juntos. Chegamos a isso perguntando o que é o amor. Será o amor produto do pensamento? O amor se acha no campo do tempo? O amor é prazer? O amor é algo que pode ser cultivado, praticado, construído pelo pensamento? Ao investigar isso, temos de nos aprofundar na pergunta. O amor é prazer? Sexual ou de alguma outra espécie? A nossa mente procura o prazer o tempo inteiro. Ontem fiz uma boa refeição. O prazer da refeição é registrado e desejo mais. Uma refeição ainda melhor ou o mesmo tipo de refeição amanhã. Encantei-me muito com o pôr do sol, com a observação da lua por entre as folhas ou com a visão de uma onda lá longe no mar. Essa beleza gera um enorme de leite e isso é um prazer imenso. A mente o registra e deseja vê-lo repetir-se. O pensamento pensa sobre o sexo. Pensa detém-se longamente nele. Deseja vê-lo repetir-se. E a isso vocês dão o nome de amor. Estou certo. Não se embarassem quando falamos de sexo. Ele é parte de sua vida. Vocês o tornam repulsivo porque negaram todos os tipos de liberdade exceto esta. Então o amor é prazer? Será o amor produto do pensamento assim como ocorre como prazer? O amor é inveja? Pode amar aquele que é invejoso, ganancioso, ambicioso, violento, amaldável, submisso? tá certo? Submisso, 16, 17, ok. Totalmente em desordem? Então, o que é amor? Então, ele não é evidentemente nada disso. Ele não é prazer. Entendam, por favor, a importância do prazer. O prazer é mantido pelo pensamento. Em consequência, o pensamento não é amor. O pensamento não pode cultivar amor. Ele pode cultivar e cultiva a busca do prazer, assim como cultiva o medo, mas não pode criar amor, nem fabricá-lo. Vejam a verdade, vejam-a e vocês haverão de expulsar de si mesmo, de uma vez por todas, a ambição e a cobiça. Portanto, mediante a negação, vocês chegam a coisa sobre modo extraordinária, chamada amor, que é a coisa mais positiva. A desordem no relacionamento significa que não há amor, e essa desordem existe quando há o amoldar-se. Assim, a mente que se amolda a um padrão de prazer ou ao que pensa ser o amor, jamais pode saber o que é amor. A mente que compreendeu todo o processo de amadurecimento da desordem alcança uma ordem que é virtude e que é por conseguinte amor. É a vida de vocês, e não a minha. Se não viverem dessa maneira, vocês serão muito infelizes, ver-se-ão tomados pela desordem social e levados para sempre de roldão por essa correnteza. Só o homem que escapa dessa correnteza sabe o que é o amor e o que é a ordem. Uau! O que achou dessa versão, amigo, em português? muito melhor. Amoldar-se, amoldar-se, todo mundo se amoldando, que o relacionamento tem que ser assim, né? Entrado naquele padrão, um padrão de amoldar-se, de fazer sempre, né? E aí que a gente acaba limitando tudo à nossa volta, né? Igual ele fala dessa questão da gente olhar as coisas, e igual ele falou da refeição, eu tive uma refeição ótima, hoje eu quero ter uma refeição ótima, amanhã eu quero ter uma refeição melhor ainda do que eu tive hoje, e aí sucessivamente a gente com todas aquelas lembranças do passado, e olhando o nosso parceiro, vivendo aqui o agora, que é o momento mais precioso que a gente tem, lembrando do que aconteceu ontem. Ai, porque ontem fez isso, não fez aquilo. E aí é o agora, que é o momento mais incrível da nossa vida, é o único momento que a gente tem a nossa oportunidade de ser extremamente feliz, que é o aqui e agora, a gente tá fazendo o que? Pensando no ontem, ou às vezes até no amanhã, né, mas não no aqui, e vendo o nosso parceiro também como se fosse a primeira vez, que é isso que ele sempre coloca, né, da gente ver as coisas aqui no agora, sem nome, sem endereço, sem o que a pessoa fez ontem, sem as características, mas vendo e sentindo aquilo que realmente é, como se fosse a primeira vez. E não só dentro do relacionamento eu tô aqui com o meu parceiro, mas com tudo à nossa volta, né, igual ele fala a parte de você tá observando a lua, ou um pôr do sol hoje, e aí você fala, nossa, ontem tava assim, né, mas hoje tá com tantas nuvens, e aí você perde todo o sentido de tá ali, vivendo aquele momento mágico, que é aquele pôr do sol, que é aquele olhar à lua, né, comparando com o que foi ontem, que você acha que foi melhor, porque não tinha nuvem. Mas e aí? Só é maravilhoso se não tiver a nuvem? Onde que colocaram isso na nossa cabeça, que tem que ser de um jeito, porque ele fala muito isso, amoldar-se, né, que a gente tem que ser perfeito, né, da questão do... O que poderia ser essa palavra amoldar-se, né? É como se fosse uma gelatina, a gente coloca uma forma, que a gelatina se amolda aquela forma. Então, quer dizer que a gente se amolda a forma que a sociedade nos impõe, e que isso não é a verdadeira liberdade. É uma prisão, na verdade. E só essa forminha que é perfeita, né, que tem que estar dentro dessa forminha, que se não tiver nessa forminha, não tá bom, né? E assim, com o restante que tem dentro da nossa vida, né, porque tudo é relacionamento, né, igual ele tá falando ali tudo, né, com o nosso vizinho, com as coisas dentro de casa, com a natureza, com os animais, tudo é relacionamento, né, a gente não vive sem relacionamento. E é muito lindo isso, porque a gente que tá dentro de um relacionamento, aqui todos nós, é a maior chance que a gente tem, né, de aprender, de evoluir, não tem outra forma, não tem, igual ele falou, você vai se esconder dentro de lá, no pico da montanha. Você vai ter algum relacionamento, de alguma forma, a gente sempre vai ter, e a gente tem que estar preparado pra isso. Vendo aqui e agora, sem nenhum tipo de tabelinha, né, igual ele explica, óbvio, né, gente, que não é uma coisa, ai, maravilhosa, eu vou fazer isso agora. Vamos encontrar vários desafios, mas se a gente puder ter essa percepção do que realmente é, do que a gente tá aqui no agora, porque ele mostra muito isso, ele vai mostrar adiante no livro também depois, essa importância da gente sempre tá aqui no agora, sem trazer nada de trás e nem levar nada pra frente, mas tá no aqui, né, que é o nosso momento mais precioso da vida. Uau, e isso pra mim foi um marco, porque quando eu conversei com você e eu falei, caramba, amiga, como, parece que eu vivi uma realidade alternativa durante muito tempo, baseada nas memórias que eu vivi do passado. Eu continuei olhando assim, caramba, por isso que não evoluía, por isso que naquela época eu não conseguia esquecer daquela tal pessoa, e se falando de relacionamentos amorosos, ou outras coisas que as pessoas me fizeram, me falaram, mas principalmente a questão... Comparações, né, se comparar, né, que é muito comum. se comparar, ou ficar comparando aquele relacionamento atual com aquilo que passou. Ah, mas eu me sentia... Ai, mas aí escuta aquela música, aí vai. E parece que a gente se arma... E aí você dá um pulo lá no passado, bem profundo, né? Bem profundo, com elementos ainda das questões físicas, sonoros, ouvindo músicas, ou cheiro... Todas as lembranças, né, trazendo. e aquilo é um desserviço a gente mesmo. Aquilo só deixa a gente mais presa naquilo que foi. E como essa mensagem dele que ele traz, né, de viver tudo como você falou a primeira vez, e olhar, também perdoar o que a outra pessoa falou, ou o jeito que o marido... Às vezes o marido não te tá tindo atenção, o namorado não tá te dando atenção. Quer dizer, como que eu posso olhar pra ele quando ele chega, ou quando a gente se reencontra como a primeira vez, como quando... Eu até tava tentando praticar isso, olhando assim, nossa, como eu fui no primeiro encontro? Muito mais empolgada, muito mais ouvindo, é mesmo, né? Que linda, ainda. E até, a gente foi, perguntaram pra gente o que você mais admira no outro, e qual é a questão que mais às vezes é um desafio? E ele trouxe pra mim uma coisa que eu nem tinha percebido, que foi o seguinte, ele fala, ai, fui, fiz uma... Fui caminhar, e aí, eu falava assim, ah, você foi caminhar, mas você caminhou de verdade? Ou você caminhou olhando a pomba morta ali, pensando na vida, olhando o celular, você caminhou, caminhou, você fez exercício? Ou depois ele falava, olha, bebi uma garrafa de água hoje. Mas qual que é a tua meta? Tua meta de água são três, você tomou uma. Então, eu percebi, aí ele trouxe isso como resposta, ele falou assim, ai, ela é muito maravilhosa, mas às vezes, ela me traz, tudo que eu faço não é suficiente, eu vivo querendo fazer. Amiga, olha o perigo, que eu nem tinha percebido que eu... E na minha intenção, é, tô querendo melhorar ele, tô querendo trazer luz pra que ele saiba que, opa, se você acordar e você for direto pro seu telefone e ficar lá na rede social olhando, 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 e ficar na cama, você vai se sentir péssimo, seu corpo vai doer, porque você não acordou aquele corpo que dá oito horas e tal. Mas, no intuito de amar aquela pessoa e falar assim, mas peraí, você sabia que tem estudos que comprovam? Caramba, eu tava trazendo uma nuvem pro meu relacionamento e não tava reconhecendo as pequenas vitórias dele. Às vezes, aquela uma garrafa de água, e às vezes, aquela ida pra caminhar, mesmo que seja no som do meu lado, ouvindo, é uma vitória e eu tava desmerecendo isso. E aí, depois eu entrei em contato, né, porque Deus é maravilhoso e tem a sincronicidade da vida e Deus traz pra gente e vem assim, aquelas mensagens, né, qual que é a pior coisa, assim, é estar com uma das piores coisas no relacionamento, é estar com uma pessoa que desmereça as suas vitórias. Aquilo, nossa, nossa, amiga. Obrigada, Deus, estou, nossa, o que que eu tava fazendo? Então, agora, ele toma 200 ml de água, eu falo, nossa, amor, eu fui com a minha, nossa, mas amiga, é verdade, e você tava, às vezes, porque assim, às vezes você nem percebeu, porque você tava, né, naquele movimento de, de tá moldado, né, de tá naquele padrão, porque o padrão certo é o quê? E ele tava no padrão que, né, não é o que você tava seguindo, e aí você acabou fazendo a contradição, né, e olha que interessante o que que você fez depois, né, você conseguiu ver tudo isso, e olha que lindo, né, essa questão aqui, realmente, pra ele. Agora? Comecei agora, faz dois dias que eu comecei a, ah, ele até reparou, isso foi ontem, ele falou, gente, tomei uma garrafa de água, aí ele olhou pra mim, aí eu falei, que bom, amor, tá vendo? Você sabia que a maioria das pessoas nem água não tomam direito e vivem desidratados, olha que lindo que você tá olhando isso, e ele olhou assim, que ser humano é esse? De onde saiu essa pessoa? De onde saiu essa pessoa? Aí ele se tocou que eu tô. Porque eu percebi, falei, cara, eu não quero ser crítica, porque eu lidei muito bem isso aqui. Mas aí que tá, amiga, você tava consciente, você prestou atenção no que você tava falando, cara, isso é muito, muito importante, eu acho que isso é o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de falar, antes de agir, né, a gente tem que realmente tá aqui no agora, né, pensar de fato o que a gente tá trazendo, né, não aquela bagagem gigantesca, né, de coisas que a gente já tava, né, fazendo, e sem também se culpar de nada, né, o que aconteceu, aconteceu, e o agora que é o mais importante, né, o que você fez hoje, né, não o que você fez, né, ai, só isso que eu fiz, de água, mas o agora que você tá, né, renomeando tudo isso, pequenas coisas, mas que são grandiosas, né, amiga, vindo dele, vindo de você, nossa, muito feliz, uau, e inspirada, e lindo isso, né, que lindo, através do Christian Muth, que é na tua vida, eu falei, cara, deixa eu, peraí, às vezes essa coisa da gente, nossa, que lindo isso que você falou agora, amiga, nossa, parabéns, de tudo isso que você fez, nossa, tô assim, impressionada, não, esses pequenos, não, esses pequenos gestos, né, que você mudou dentro de relacionamento, amiga, isso se transforma, depois, gradativamente, em algo tão gigantesco, é tão lindo tudo isso, porque é nessas pequenas coisinhas, as mais simples, que tudo se transforma, né, que às vezes a gente acha que tem que fazer coisas grandes, e zah, mas é isso que você realmente falou, gente, que coisa linda, uau, melhorou o atrito, porque eu reparei, que assim, a gente acaba estudando um pouco mais, nessa área, do yoga, coisas saudáveis e tal, e às vezes a gente não percebe, que na vida íntima, a gente se torna um general, mais chata, para as pessoas que nos cercam, eu lembro até da minha mãe, eu chego falando, mãe, organização, vamos passar o pano do chão, tem que limpar, eu, eu assim, e falo, pelo amor de Deus, você precisa casar, você precisa de uma casa, você precisa do marido, me largar a mão, me deixar em paz, aí, tudo bem, aí passa um ano e meio, dois anos, eu casar, tá lá, né, poder de mãe, amiga, ele lá, eu não sei do que que era, foi num dia, em série de coisas, olha amor, tá aqui a aguinha com limão, olha, tá aqui o seu shot, olha, tá aqui o suco, olha, tá aqui a comida, e você sabia, aí teve um dia, um domingo à noite, que eu não sei o que que eu falei, eu falei, olha amor, hoje eu vou fazer o detox do sono, vamos fazer o detox do sono juntos, você não vai, é porque a gente vai mais cedo dormir, a gente faz, ela falou assim, o que que ele falou? A gente falou uma coisa muito engraçada, eu não lembro o que que era, mas ele falou, dando risada, mas aí eu me toquei, o que que ele falou assim? Ele falou, ele me alombra, mas ele falou na palhaçada, ele falou, mas me deixa, me deixa, deixa eu fazer o que eu tenho, aí eu percebi, ai, eu me, então às vezes eu tô meio, eu tô meio chata, com as pessoas, e aí o concha foi legal, porque eu já percebi, falei, opa, deixa eu, a gente faz isso direto, né? Não, porque a gente gosta, e a gente acha que não, tá tudo bem, tá todo mundo gosta, igual eu e você, a gente ama as mesmas coisas, né? Porque a gente adora, ai, yoga, isso, eu faço a mesma coisa com o meu namorado, o tempo inteiro, e aí, pra gente, isso é maravilhoso, mas pra eles, é igual você falou, né? Eles veem isso de uma forma totalmente diferente, porque a gente tá nesse contexto, né, amiga? Eles ainda não, não estão ali, né? Convivem com a gente, mas devagarzinho, eles vão, vão absorvendo tudo isso. E o que é certo, né? É errado, vai saber também, não existe, né, amiga? Não existe. Isso aqui é melhor, mas eles nos ensinam, talvez seja melhor, mas talvez não, eles nos ensinam tanto, por exemplo, ele me ajudar a relaxar também, a parar de me levar tão a sério, não levar aquilo como uma, ou seja, uma militar, né? E transformar aquilo, que até Christian Murt, ele traz aqui, que tudo que a gente traz, aquela, aquela, ah, porque tem que fazer, porque tem, porque tem tudo que tem que. Não é que, né? Não é. Cuidado. Cuidado. Porque a gente tá muito, é, porque a gente tá muito nisso, né, amiga, de seguir um padrão, né? A gente foi ensinado desde muito cedo, né? Isso é certo, isso é errado, isso não pode, isso é assim, você usar uma coisa não tá certo. E aí ele traz essa questão da gente realmente ver como a primeira vez e entender, né? De, de cada forma. E aí aqui no início, que ele fala, essa frase linda, né? Que a gente pode fazer tudo o que for, mas se não tiver amor, não é nada. É, que eu acho que mais pra frente ele vai falar mais sobre esse sentimento do amor, o que que é o realmente o amor, que a gente não sabe o que que é, né? A gente vai aprender com ele e ele fala de uma forma muito, muito, muito assim, muito genuína, né? De fato, que é realmente o amor, né, amiga? E aqui nessa primeira página, que a gente leu, eu não tô com português, mas eu vou ler o inglês, aí eu traduzo, tá? Eu, eu coloquei um, uma parte mais, em negrito, ele fala assim, Que a gente começa, é toda essa mudança a partir da gente, né, da nossa consciência. E a gente mudando, a gente muda o outro, né, o que é o que a gente tá falando aqui, de ver tudo como se fosse a primeira vez. E aí, quando ele fala assim, que é uma das partes que eu mais gosto, só pra gente terminar, né, amiga? Porque, gente, eu rabisco tudo aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Quer falar alguma coisa, amiga, enquanto eu acho? Ah, eu achei. Ah. A mind that is innocent means a mind that is incapable of being hurt because it's incapable of being hurt will not hurt anybody. Any other. Então, ele fala assim, que uma mente que é inocente, ela, ela é incapaz de, de se machucar. Então, como ela, ela é incapaz de se machucar, então, ela também é incapaz de machucar o outro. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, essa visão, tudo que a gente vê, tudo que a gente transcede, isso vem pra gente no outro. Porque quando eu tô agindo de uma maneira errada com o outro, quando eu tô sendo, vamos supor, arrogante ou de uma forma, assim, mais atrondosa, o outro vai ser com a gente. Quando eu tô sendo uma pessoa igual a gente tá, vamos fazer essa prática, né, de ver como se fosse a primeira vez, o outro também vai ver isso na gente. E a gente vai transcedendo tudo ao redor da gente, porque nós somos a sociedade, sociedade é a gente. A forma como eu vejo o outro é a forma como o outro me vê. Então, eu me transformando, tudo a minha volta se transforma. E aí, quando vocês conseguirem ver essa pessoa, porque é um exercício fácil, né, você não tem o seu namorado, mas você tem a sua mãe, você tem seu irmão, você tem seu primo, então, assim, escolhe aí quem tá mais próximo de você e começa a ter esse olhar como se fosse a primeira vez, sem trazer toda aquela bagagem, aquelas coisas que te machucaram, ou as coisas boas também, a gente também não tem que carregar, tá? Absolutamente nada, mas olha dessa forma vazia e sincera pela primeira vez. E eu acho que tudo começa a mudar ao nosso redor, porque a gente, igual a gente sai de casa aqui e tem uma árvore, eu vejo essa árvore todo dia, então às vezes, ai, já vi ontem, cara, para e olha, de verdade, sem estar com aquela imagem do ontem, começa a observar as coisas pela primeira vez, tudo ao seu redor e gradativamente você vai continuar vendo essa mudança na sua vida em todos os aspectos, não só com as pessoas, relacionamento, vida, tudo. E é isso. Uau, que bom que tá gravado. Ai, que delícia, amiga. Gente, eu amei muito esse aprendizado que você compartilhou aqui com a gente, viu? Que maravilhosa, muito feliz. Ongoing process. E aí eu tô assim. Eu também. Eu, todos os dias da minha vida, é esse processo. E é assim que a gente evolui, né, amiga? E aí, quando eu preciso de um socorro, a gente corre nos livros, corre na... É, a nossa mente é lembrar. para nos conectarmos com as nossas anteninhas, que precisa, precisa, porque é aí que vem, e a gente precisa saber, aí que vem o conhecimento certo, aí que vem o sinal certo, aí que vem a iniciativa, a iniciativa que parte dessa fonte, né? Mas outra coisa também que ele tava descansando, eu falo, não, mas eu gosto, eu gosto de acordar cedo, ele nem tanto. E ele fica meio, mais dificinho assim, pra acordar, né, tadinho. Aí ele fica meio assim, porque ele usa muito mental, né, usa muito o mental dele, assim, e aí, ele dormiu um dia até mais tarde, eu fico mais tempo relaxando e tal, aí eu falei, antes eu falava, ai amor, vamos fazer alguma coisa, vamos acordar, eu acordo, as minhas cinco da manhã, quando é, ou seis, ou o que for, toma seu banho gelado, faço o que eu tenho que fazer, e eu deixo ele fazendo, aí quando ele acorda, nossa, é como se eu tivesse um bebê que acabou de sair, eu falo, meu amor, que lindo, e tipo assim, nada gente, como isso muda as coisas, como às vezes a gente nem percebe, que eles querem, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer, como se fosse a primeira vez, exatamente o que é amor, como se fosse a primeira vez, então assim, lindo isso, isso aí tem que toda gente... E o amor é isso mesmo, né, porque igual você falou no primeiro encontro, como que a gente tava, né? Tava ouvindo, então às vezes tem coisa que eu nem tenho mais paciência pra ouvir, e eu falava assim, gente, mas o primeiro encontro, eu tava ali, ó, é, nossa, você nem queria falar nada, né? Você só tava ouvindo, absorvendo, sentindo, e dava o meu retorno, dava o meu feedback também, mas eu reparei assim, como às vezes é que ele gosta, ele vem dos pensamentos existenciais, eu falo, não, mas e por que que a gente tá aqui, mas se tem tanta dor no mundo, qual que é a razão de tudo isso? Então assim, isso no primeiro relacionamento, nos primeiros encontros, a gente vai debater e tal, 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 mas eu sou daquela pessoa da ação, eu falo, então tá, vamos falar sobre, vamos criar um projeto sobre isso, vamos estudar, vamos gravar, vamos fazer o, fica só ali no porquê do porquê, me dá uma gastura, vamos usar isso, o porquê do porquê, mas pra um catalisador, de luz, de movimento, não pra puxar a gente pra baixo, então, e isso tem algo, literalmente, então é, aí é interessante, mas no primeiro encontro, eu falo, ai que legal, eu sei que a gente não, não é que tem que ser um personagem, não é que tem que ser uma máscara, mas é como você falou, é como usar aquilo, e também, pois é, mas às vezes um retorno, uma resposta, ou o pensamento, a partir de um lugar de consciência, que a gente traz pra aquela pessoa, traz a luz, e tira aquela pessoa, ao invés da revolta, fala, pô, de novo você vai falar disso, ou de novo você vai falar que não tem razão de viver, você vai, vamos ficar o quê? Tipo, a vida tá pra ser vivida, ela é linda, independente de qualquer coisa, sempre tem um amanhecer, é uma nova oportunidade, então assim, então assim, a gente não pode trazer a revolta, porque tá ouvindo o outro tanto falar sobre aquilo, então fala, é mesmo, é, mas que bom, é isso aí, eu gosto, vamos fazer uma caminhada, enfim, e a gente vai trazendo essa paciência, né? Não, e é realmente isso, amiga, nossa, literalmente, só Deus, amém, muito amor, que o amor é Deus. Não, e assim, eu até tava te falando isso, né, você é uma das pessoas mais energéticas que eu conheço, e aí você tava falando dessa questão dele, às vezes tá dormindo, e você, gente, eu tava aqui pensando, gente, a Agatha, ela é simplesmente, sabe aquele, é, como é que é, power plan? Yeah, você é isso, amiga, literalmente, e aí te colocam com o seu oposto, por que será que a gente sempre tá com os opostos, né, que o meu relacionamento também é a mesma coisa, pra transcender isso na gente, né, pra trazer esse equilíbrio, né, porque aí você também consegue enxergar o que você não tá fazendo. Isso é muito interessante. Muito. E ele, mas é, porque eu quero... Que lindo isso, né, ele tira essa frustração, ele me traz, ele é aquela coisa do, tem até um livro sobre isso, da gente ser mais, ai, eu li aqui o Paramount e eu ganhando, eu olhando, que lindo, é aquela coisa de ser, a compaixão com nós mesmos. Com nós, é. E ele me traz muito isso do, da gente ter essa compaixão, a gente agir quando tem que agir, dentro do que tem que agir, e aí ele vai, mas aí pro outro lado ele esquece, e aí ele se, não, vamos descansar agora, vamos comer uma comidinha, vamos tal, não sei o que, então, é interessante essas ondas, tem hora que um que tá mais ativo, o outro tá mais aqui, tem hora que o outro, tá mais ativo, e é uma dança, é uma dança, é uma dança do equilíbrio, né, sempre aquele Yang, né, a gente tá sempre em volta do equilíbrio, é verdade. O Yin e o Yang, de cada um de nós, que tanto o homem também tem, o Yang tem o Yin, e a gente também tem o Yang, dentro da gente, e o Yin. A gente também, é. E aí como o Cristina Murcha abordou, a questão do surfista, no mar, as ondas do mar, que o relacionamento é como se fosse, né, falei, gente, é isso, é, uau. Não, literalmente, amiga. Uau, amém, Deus abençoe. Vamos abrir nosso podcast, Sun, né, amiga? Estamos abrindo aqui, vários convidados maravilhosos, né, vários filósofos incríveis, hoje foi o filósofo, o Cristina Murcha, e mais filósofos virão, né, futuramente, por enquanto, vamos continuar com esse livro divino, gente, leiam, é, igual a Agatha falou, às vezes, eu também, quando eu li, eu tive a oportunidade de estar lendo no momento que eu estava muito, muito, muito mesmo, muito atenta, porque eu estava passando por uma situação muito difícil, então, eu consegui mergulhar fundo, porque realmente eu quis, assim, mas é igual a Agatha falou, às vezes a gente está na correria, a gente vai lendo, rararã, então, assim, quem puder já conseguir baixar, ir lendo, pelo menos diariamente, uma página, e tentar absorver, de fato, o que ele está falando, já é uma grandiosidade gigantesca, caso não, vamos acompanhar com a gente, né, amiga, porque toda semana a gente vai estar aqui, falando de cada capítulo. Sim, estaremos, amém. Ai, te amo, linda, amém, te amo, vamos fazer as três meditações, três respirações, para ser lá, tá bom. Oh, 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 amém e até o próximo episódio com muito amor, muita gratidão gratidão, Paula Bayer, daí a chuta gratidão, muita luz, te amo, viu Madre, muita gratidão te amo até a próxima até